Nuno, tu és uma das cinco pessoas, salvo erro, que eu muito sucintamente descrevo no meu livro e filo, creio ter-te dito na altura, não por teres uma carreira longa na fisioterapia, isso é evidente que não, mas por uma razão fundamental, porque tinhas um projeto empresarial que não é um projeto tradicional, no sentido em que não é um projeto clínico, era o Mais Natação com Futuro, foi sobretudo isso que me chamou a atenção. O que é que tu sentiste, o que é que tu achaste da minha sugestão de falar do teu caso, no meu livro? Para já senti-me agradecido, obviamente, por teres lembrado de mim, esse foi um dos primeiros sentimentos, inicialmente confesso que ainda não estava bem a perceber o que é que era, mas depois, obviamente, fomos falando, fui percebendo e fui ficando cada vez mais grato, obviamente, pelo convite, obviamente, em participar no teu livro, foi com muito gosto que o faço, mas que também vi aqui isto, de certa forma, como um reconhecimento pelo trabalho, curto trabalho que tenho vindo a desenvolver, dois anos, e foi muito bom, foi muito bom, até porque também, e não podia deixar de o dizer, pelo exemplo, obviamente, que considero que tens dado e muito bem, não só a mim, mas à fisioterapia nacional, pela forma como tens estado no mercado e como tens comunicado a fisioterapia.